Estamos de volta! Cinco clientes a partir de agora para fechar a derradeira Passa a régua na tela, meu querido diretor! Processando! Processando! Boa sorte! Boa sorte para vocês! Que comprou, que participou durante todos esses meses! Quem foi para a gincana? Que já está na final! Boa sorte para vocês! E agora é a grande final dia 3 de novembro! Vamos lá! Dulce Martins, final do telefone 7-3-45 A Maria Luzenir, do final 60-94 O Adriel Aparecido, final 8-2-60 Raquel Ferreira Lima, final do telefone 26-03 José Carlos Nascimento da Silva final do telefone 15-73 Aê! Parabéns! São os últimos 5 finalistas desta promoção! Tchau.